Mano, mano, o que é isso aqui? O que é isso, mano? Você deve estar se perguntando quem é esse cara. Exatamente, é exatamente. E eu respondo, esse cara é nada mais nada menos do que o imperador Dom Pedro I e o descobridor da América Cristóvão Colombo. E o que esses dois grandes homens fazem do lado do Incrível Porquê Merre? Eu vou explicar. Há mais de um mês atrás eu comecei a jogar o mod Come Salive e talvez eu não tenha sido um bom vizinho, um bom esposo e também não um bom pai com os meus filhos, mas eu mudei. Eu sou uma nova pessoa, porque eu finalmente encontrei... Muda, ele mudou de novo. Ele mudou novamente. Contrei ela, Lídia, a namorada do Authentic Games, que agora é minha namorada. Afinal, como está escrito na Constituição, o achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. E se isso não está escrito lá, eu mesmo viro o presidente e escrevo. No mundo já passaram vários sonhadores, o homem que descobriu a América, o homem que fez o Brasil independente, mas eu, eu sou um homem simples. Eu tenho uma casa, uma esposa, uma vila, amigos e até um iate. Tá bom, não é um iate, é um barco, mas deu pra entender. O que acontece é que eu não sei como é que eu vou falar isso pra vocês, mas em algum momento eu vou bater as botas, vestir o paletó de madeira, jogar no Vasco, ir pro Betelel. Espere, espere, é o nosso sonho, é o nosso sonho. Eu vou pra um lugar melhor e é, você entendeu. E quando esse dia chegar, o dia em que eu não vou mais estar aqui com vocês, quem é que cuidará da Lídia? Quem cuidará da vila? Quem cuidará das pessoas? E é pensando nisso que hoje eu tenho um grande objetivo e uma grande meta para o futuro de toda a humanidade. Hoje eu irei providenciar um herdeiro. E por mais estranho que essa frase possa parecer, é aqui que começa a história de como eu fiz um bebê. Deprimi... O quê? Desempregado, humor, deprimido. Como assim o humor da deprimida e você tá com 121 corações? Meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Pelo amor de Deus. Lídia, por gentileza, tem como a senhorita parar de chorar? Tipo assim, por gentileza, nós precisamos dizer... Eu vou explicar. Eu preciso de um herdeiro. Eu preciso ter um filho, ok? O meu tempo nessa terra já... A mulher é triste, mano. O cara é preocupado com as necessidades básicas dele, mano. Dá um presente pra ela! Tá acabando e eu preciso iniciar o meu império. Eu preciso de herdeiros, senhorita Lídia. Herdeiros, se é que você me entende. Mas infelizmente eu acho que eu não vou conseguir fazer isso com a senhorita deprimida. Então fique feliz. Ah, bom, agora sim. Talvez ela não tenha ficado feliz. Você não tem nada melhor pra fazer? Na verdade, eu tenho uma coisa assim, um herdeiro, uma... O cara quer um filho. Infelizmente a senhorita está encharcando esse lugar de lágrimas. Estou bem. Como é que você... Cara, que tal um flerte? Com licença... Cara, tá de brincadeira que você me deu um tapa. Precisamos tentar outros métodos, ok? Precisamos tentar outros métodos. Acalme-se, Lídia, acalme-se. Você só está aqui há uma semana nesse porão fechado. 122 corações, excelente. Interagir, dar presente e... Um anel. Senhoras e senhores, está na hora... Casamento? Do meu casamento. É um sonho se tornando realidade. Eu vou te falar pra você. É isso, é isso. Agora se a senhorita puder... Mas ela ainda está triste. Fala isso sem chorar. Eu fico um pouco agradecido. Deprimido, meu Deus. Ela acabou de se casar. Ela está deprimida. Com licença, Lídia. Não, não, não. É? Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldinho. Estar na hora da gente começar algumas coisas. Com licença, eu vou precisar dessa cama aqui. Contar uma piada, contar uma história, abraçar, fler... E você dá uma bitoquinha. Doce como mel. Para de chorar com o meu Deus. Como é que eu faço com essa mulher para de chorar? O que que essa senhora quer? Mano, eu acabei de casar com ela. Eu acabei de dar um beijo nela. E ela não para de chorar. Lídia, é o seguinte. Nós vamos ter um filho. Você é triste mesmo? E por gentileza. Caramba, você está na... Nossa? Como eu estava dizendo. O negócio é sério, ok? Eu preciso de um herdeiro. Preciso de um homem para governar essas... Terras. Humor, chat, piada, história, abraçar, fler... Piada, procriar. Você realmente quer um filho? Sim. Confirmar. Eita. Traga-me. O homem! É um homem mesmo. Por que você está chorando? Você acabou de dar um filho! Ok, cuide dos seus pensamentos, ok? Eu vou embora. Eu preciso curar da minha criança. Desculpa, ok? Eu vou ter que ficar com o bebê por enquanto. Eu tenho que se nas... Eu tenho que se dar a vida. Eu tenho que se dar a vida. Toda a vida para essa criança, ok? Quando você parar de chorar, eu te solto daí. Mas tudo bem. Bebê menino sem nome. Nomeie este bebê. Está na hora de nomear... Rogério. Senhores, está na hora de dar nome ao homem. Quero que seu nome seja reconhecido entre todas as nações. Seu nome será... Aristóteles. Exatamente. Você terá nome de filósofo, ok? Do criador da metafísica. Esse será você, pequeno Aristóteles. Está na hora de você aprender um pouco sobre a vida, Aristóteles. Está vendo, Aristóteles? É um ovo de galinha. Ele ia atirar e uma galinha irá espalhar. Mas o que é ser um ovo? Caraca, meu Deus! Nasceu mesmo. Beijo, Aristóteles. Isso significa sorte. Isso significa sorte. Queria mostrar um pouco da vila para você. Veja, esse aí é o... É o Grigor. Essa é a Rasmik. Esse é o Boris, cabeça de fósforo. Essa, Aristóteles. Essa aqui você vai gostar. Essa aqui é sua mãe, Lídia. E está triste. Lídia, pelo amor de Deus, dê oi. Deixa para lá, Aristóteles. Deixa para lá. É melhor deixar sua mãe um pouco quieta. Ela está meio maluca na cabeça, se é que você me entende. 24 minutos pronto para nascer. Meu Deus, é agora. Aristóteles, você oficialmente vai deixar de ser um... Opa, com licença. Vai deixar de ser um bebê. De se tornar uma criança, ok? Meu Deus, eu estou muito ansioso. Onde é que você vai poder nascer, criança? Onde é que é um bom lugar para... Cara, ali. Você nascerá ali, Aristóteles. No topo mais alto. No topo da igreja da cidade. E cadê a criança? Aí, matou a criança. Está aí, ó. Caramba. Eu não sei se eu fico irritado porque eu apertei o botão errado, mas pelo menos ele nasceu aqui embaixo. Meu Deus, Aristóteles. Eu apertei o botão errado. Já peço perdão por isso. Aristóteles. O quê? Meu Deus, meu Deus. Aristóteles. Eu tenho bigode. Aristóteles, bebê. Humor eufórico. Personalidade sonolento. Quê? Lento sempre? Por que você está em barba, cara? Aristóteles, pegar. Aristóteles, isso não faz o menor sentido, ok? Isso não faz o menor sentido. Isso simplesmente não faz o menor sentido. Meu Deus. O maluco nasceu com barba e com o olho vermelho. Como que ele tem barba? Correio acabou de nascer. Qual é o sentido disso? Mano, isso não tem a menor lógica, ok? Isso não tem a menor lógica, ok? Meu Deus do céu. Que criança mais horrorosa. Meu Deus. Vamos mostrar para sua mãe isso aqui, vai. Eu espero que ela não fuja e se assuste com a sua presença, criança. Vem aqui. Vem aqui. Vai cair. Vai cair. Ai. Desculpa, desculpa, desculpa. Está dormindo, é? Espera. Acorde, Lidia. Acorde imediatamente. Está vendo isso? Não, não vai dormir, não. Fique acordada, mulher. Deprimida. É para estar mesmo. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Ela fez sozinha. Desgraça. Ela nasceu com defeito. Ela tem barba. Não, não adianta chorar. Não adianta chorar. Não adianta chorar. É o pior marido. Não adianta chorar, minha senhora. Pior marido. Olha o que você fez. Agora minha criança é toda esquisita. Escuta só. Coloque ela aí dentro de você de novo e prepara novamente porque ela saiu do forno muito cedo. Não está preparada ainda, meu amor. Não está preparada ainda. Vai, leva a criança de dentro e vai logo. O meu filho tem barba, a minha mulher está chorando e eu não sei mais o que eu faço. Meu Deus. Lidia, precisamos conversar sério, ok? Precisamos conversar sério sobre Aristóteles. Lidia, eu sei que é triste, eu sei que é pavoroso, mas infelizmente o Aristóteles nasceu com um defeito. Infelizmente. Ele nasceu com barba. A barba não é um defeito. Há muito tempo aí e temos que conversar sobre um assunto sério. Tem como você parar andando por dia de leza? Obrigado. Eu sei que você não quer isso, mas é necessário, ok? Procriar. Outro. Me desculpe, mas isso é necessário. Precisamos de um outro bebê. Um outro homem. Bebê menino sem nome. Seu nome será... Platão. Temos o pequeno Platão. Vamos ser uma família de filósofos, ok? Temos Aristóteles, o próximo será Platão. E pelo amor de Deus, espero que o Platão não venha a barba. E o próximo vai ser Sócrates. Não chore, Lária. Não chore. A vida é feita de coisas como essa. Não é engraçado, são coisas engraçadas. Temos um filho com uma barba. E eu já sei o que eu vou fazer agora. Eu já tenho um plano, ok? O meu filho nasceu todo esquisito porque ele nasceu aqui, numa vila. É como eu disse, senhores. Sempre que eu fico numa vila, acontece alguma coisa ruim. Eu já sei onde ele vai nascer dessa vez. E espero que dessa vez tudo dê certo. Já aviso que vai ser uma questão bem questionável. Mas é pelo próprio bem do pequeno Platão. Pequeno Platão, o lugar escolhido pra você nascer vai ser... No Nether. No Nether. Eu entendo, meu filho. É uma decisão bem questionável. Eu entendo. Mas isso é pelo lado bom. Pelo menos não vai ser nessa vila. E provavelmente você vai ter algumas coisas legais. Como, sei lá, seu amigo de piglins. Ah, tá. Ah, tá. Já falta bastante tempo. Eu vou esperar um pouco. E quando chegar o momento certo, eu vou te colocar dentro do Nether. Tempo perfeito. 20 minutos. É agora. Platão, esteja pronto, ok? Depois você vai nascer nos próximos instantes. Deixa eu voltar pro portal. Porque eu tive que voltar pra casa. Vai dar tempo não. E esperar basicamente 20 minutos pra ele começar a nascer. Mas tudo bem. Ok, Bibi Platão. Este será basicamente a porta para a sua nova casa. Para a maternidade, pra ser mais exato. Mas você entendeu. Vamos lá. Aqui está. Seja bem-vindo, meu filho. Você nascerá aqui, meu amor. Ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Aqui é o local perigoso. E você, como descendente meu e meu herdeiro, iniciará a sua vida. Agora! Ele com barba. Ele tem barba. E o nariz na testa! O cara não aceita o feima. O cara não aceita o feima. Imagina. O pai de vocês não assumiu vocês porque vocês são feis, pô. Por que emberra aí me assusta. Esse cara, ele realmente é o demônio. O satanás. É isso mais, rapaziada. Vamos junto.